Fala minha galera, estou aqui com o meu pivete, meu filho aqui ó, ave credo, viu? Deus me livre de fofoca. Será que amanhã vai aceitar isso pai, vovó? Olha pro seu cabelo como é que tá. Eu não sei, mas eu sei que ela vai me dar duas brocas no meio do ouvido. Não vai não, pai bateu não. Papai, não deixa não. Olha o pai, brinco família ó. Brinco de impressão, cabelo pintado, o spray. E aí, bora ver a reação de manhã. Ela vai chegar lá em casa de quebrada porque eu sou o cavalo doido e agora ele é o pônei maluco. Claro né? Pelo certo? Sim. Então bora nessa. Ah, esqueço, o seu cabelo tá batendo. Olha o cabelo, meu filho. O teu cabelo tá batendo não, meu filho. O teu cabelo tá mais ou menos na situação aí, irmão. Tu tá achando que tá bonito? Eu acho que tá. Vira aí de lado de novo. E se brinco. Tá rolando? Ah, esqueço. E aí? Tua avó tá na sala, citaio. Entrar. Vou entrar. Vai. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Tão bonito e tão gostoso. Tão bonito e tão gostoso. O que é isso, rapaz? Tão bonito e tão gostoso. Tão bonito e tão gostoso. O que é isso, Icaro? Vai lá na cabeça. O que é isso? Ô, minha vó. Se não vai ficar lá na cabeça, eu ponho maluco. A menina tá pintando igual a meu. Não, pera, minha vó. De brinco, de cabelo, pintado. O que é isso? Vai entrando no banheiro agora. Ele vai lavar sua cabeça agora. Como, minha vó? Deixa o menino, mãe. Um pouquinho. Eu vou ter que ficar bonito. Deixa o menino. Deixa o menino. Uma peste. Que deixa o menino. Onde, minha vó? Vai pegar, minha vó. A onda agora é essa, minha vó. O cabelo. E assim de quem, mãe? Ele é seu filho. Mas quem manda de você sou eu. Eu sou filho de... De cavalo doido, minha vó. Oxi, vai, pai. Deixa o menino. Deixa ele aí, mãe. O que é que tem? Um pouquinho. Deixa ele aí. O que é que tem, não? Aqui na minha casa. Quem manda sou eu. Você entra como eu quero. Não é como você quer, não. Oxi, minha vó. Oxi, minha vó o que? Vai tirar essa tinta agora. Vai tirar essa tinta agora. Minha vó, seu pão de maluco, minha vó. Até com o menino, ela tá... Menino é uma peste. A criança, pra que ficar fazendo isso? Menino é uma criança. E pra que você bota a briga e pinta o cabelo do menino? Sim. Oxi. Bora. Bora. Ai, minha vó. Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai. Olha que ignorância, espia. Eu sou eu. Xiu. Espia. Olha, meu amor. Espia. Ó, gente. Ó a sua peste. Não fica me tirando do sério, não, viu? Não me tira do sério, não, porra. O filho é da senhora? O filho é da senhora. O filho é da senhora. O filho é da senhora. O filho é da briga e pinta o cabelo e pinta o brigo nele. Sim, o que é que tem, mãe? E o que é que tem? Oxi, oxi, oxi. E o que é que tem? É o que é que tem, né? Sim, o que é que tem? O filho é de quem? O filho até que é seu. É moda, manhã. É moda. O filho é seu. Mas é você que tem que dar criação ao seu filho direito, porra. É você que tem que saber criar seu filho direito. E eu que tenho que falar o que é que ele tem que fazer, não. E pra que essa... Deixa ele fazer isso quando ele tiver de maior. Ele tá de maior? Vai, vai tomar banho. Vai, vai. Vai tirar. Vai tirar, porque eu não tô vendo nada demais aí. Vai tomar seu banho. É. É. Pior, pior a senhora fazia. Oxi. O que é que eu fazia, Júnior? Hã? O que é que eu fazia? Não sei, não sei. Não sei, não. Você tá falando? Não sei, não. Não sei, não. Se eu tava lavar a roupa suja, eu fui me lavar. O que é que eu fazia? Não sei. Não sei. Cada um. Você sabe. Você tá falando, você sabe, diga. Bata não. Bata não o quê? Por que ele não bata não? Ele bata a hora que eu quiser, que não pode ele bater. É a rua sua peste. Bata não. Eu não sou cachorro sem dono, não. Bata não. O cachorro sem dono, cachorro com dono, sou eu. Eu que sou o cachorro do dono. Não bata não, mãe. Aprenda a conversar comigo. Aprenda a dialogar comigo, saber conversar comigo. Eu não sou qualquer um que você vai estar conversando, não. Eu só aprendo, eu só começo com você assim. Tá passo no meio da cara e tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? De ele bater, tem o quê? Tem o quê? Será que acha que você vai estar certa? Claro. Você vai estar certa? Claro que eu estou certa. Tá bom. A senhora gosta de ser a certinha, pô. A senhora gosta de ser a certinha. Eu não gosto de ser a certinha, não. Eu sou a certinha. Gosta de ser a certinha. Eu sou a certinha. Gosta de ser a certinha, gosta. Eu sou a certinha, senhor. Eu vou ficar vindo para... Eu vou sentar, não posso não, mãe? A senhora gosta de ser a certinha, mãe. A certinha do pau oco. Porque o menino pintou o cabelo, o pai pintou o cabelo porque é coisa errada, tá errada. A santinha do pau do sol... Cala a minha boca. O que é que está me olhando? Não me olha ali, não. Não me olha ali, não. É muito paia, velho. Na moral, velho. A pessoa queria mandar nas pessoas sem saber que ela é errada. E você está me chamando de paia? Você está me chamando de paia? Paia é a broca do seu caneco. Viu? Que você anda aí rabicholando para um e para outro. E o filho é meu. Ele pinta o cabelo na hora que ele quiser. Se eu autorizei, eu autorizei. É porque é esse tipo de criação que você dá ao seu filho? Deixa para você fazer isso quando ele estiver de maior. Não é agora ele é pequeno, não. Porque daqui a um dia ele vai ter uma atitude de fazer as coisas e você não vai ter o direito de dizer nada à sua peste com ele. Quem falou? Eu que estou lhe dizendo. Aonde? Porque ele vai se sentir autoritário dando dono dele. E precisa me bater? Precisa. Precisa. É para você acordar. Precisa. Não me bate não. Porque ele pode me bater na rua. Não me bate não. A rua não pode, mas eu posso. Não me bate não. Ele pariu, eu posso. Não me bate não. Eu posso fazer com você o que eu quiser. O negócio não me bate não. Eu estava brincando com o menino, eu estava gravando o negócio com o menino e a senhora se intromete. O negócio se intrometer. Toda vez ele já está ficando chato. Está ficando chato. Pega o seu telefone e use para fazer as coisas. Porque é assim que vai se intrometer não. Eu pego o meu telefone para parmear na sua cara. Você quer ver? Na onde? Você quer ver? Na onde? Na sua cara. Na onde? Tem alguma coisa que eu... Porra. Na onde? Na sua cara. Em que lugar? Na broca do seu caneco. Eu vou deixar aqui, ó. Essas coisas aqui, todo mundo vai ver. Todo mundo. Não tem nada a ver com porra de todo mundo? Todo mundo que vai tomar no Zé de Obrá. Eu devo o que? É todo mundo. É todo mundo que paga minhas contas? Todo mundo vai ver. É todo mundo que me dá comida? Todo mundo vai ver. Ah, mas todo mundo tomar no Zé de Obrá, porra. Todo mundo vai ver. Um burro de freio. Todo mundo vai ver isso aqui. Todo mundo vai ver. Ah. Todo mundo vai ver. Paulinha vai ver. Jéssica vai ver. Cláudia vai ver. Eu tenho nada a ver com o peixe de Paulinha, com porra de Paulinha. Sabrina vai ver. Eu vi porra de Paulinha, de Paulo. Carol vai ver. Que não vai ser. Edné vai ver. Regina vai ver. Viu? Aí vai vir. Marquinhos vai ver. Paulinho vai ver. Juquinha vai ver. Matheus vai ver. Murilo vai ver. Eu quero que Juquinha, que Murilo, que Paulinho. Léo vai ver. Que a porra toda vai ser o Mano Zé de Obrá. Que eu não devo ver a desgrama de ninguém, não. Eu devo ver a mim. Cíntia vai ver. Não tenho nada com desgrama de Cíntia. Peixe de Cíntia. Todo mundo vai ver. Quem tá em São Paulo vai ver. Rio de Janeiro vai ver. Mó paz, cara. Todo mundo vai ver. A broca do socaneto pra meter. Que vai ver. É isso. É o que vai ver, é isso. Não vejo biscoceira, não, mãe. Vamos fazer um, 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 uma, uma... Vou pedir o rapaz pra fazer uma... Um negócio pra fazer pra senhora, pra tirar um... Dar um banho de descarrego, que é isso que a senhora tá precisando. É o que, Ju? Tomar um banho de descarrego, a senhora tá precisando. Descarregar. A senhora tá pesada. A senhora tá pesada. A senhora tá pesada. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo que a senhora tá pesada. A senhora tá pesada. Tá, eu tô sentindo, eu tô sentindo. Eu tô sentindo, eu tô sentindo que a senhora tá pesada. A senhora tá pesada. Ó pra isso. Oi. Jorge. Ó. Já tá desculpando. Joiza, 99. Eu? Aí, ó. Tô sentindo. Rapaz, que peso. Sou cavalo doido, mãe. Se tu ignorante, eu vejo bicho com nada, não. Viu? Terror com a senhora aqui pra mim é sério. Eu já falei. Pode subir, porque os bico e as granadas tá tudo ligada. É o quê? Viu falar perto de mim? Por que você não fala perto de mim? Você não tem medo de mim. Você diz que tem cintura ignorante. Baixa a mão que eu tô conversando. Você diz que tem cintura ignorante. Fale suas coisas perto de mim. Seja homem, porra. Seja homem. Seja homem e me mostre sua cintura ignorante. Me mostre. Me mostre sua cintura ignorante. Me mostre sua cintura ignorante. Fica aí quebrada, mãe. Fica aí quebradinha, tá viajando, hein? Fica aí quebradinha. O que é? O que é quebradinha? O que é quebradinha é sua ingrato? Fica aí quebrada, pai. Vai. Deixa a minha vida. Vai procurar a tua. Vai procurar o que você tá fazendo. Eu vou deixar a sua vida. Quando ela me mirar pra lhe dar tanta bofetada na sua cara. Olha. Olha. Vai. 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 Mora de favor na casa dos outros. Quer ficar botando o que? Esquecer dona da sua. Bora de uma chibata na casa dos outros. Eu moro. O que eu vou deixar ela. E vai.